Olha Ah, 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 ah Por que você me deixa a gente de uma vez? Por que meu plano já está completo? Apenas olhe Só sobra Faltam apenas oito de vocês Mas agora É o fim para todos vocês Eu consegui programar essa máquina Para matar E com apenas um clique Eu consigo matar todos vocês Mas Eu quero fazer vocês sofrerem Eu vou matar de um por um Ah, 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 ah E Foi muito bom te conhecer Bip Rápido Você está Deletando eles? Literalmente Bip Filho da Bip O que você fez com o meu amigo? Ah, 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 ah Eu tenho que pedir isso, eu tenho que pedir isso Talvez seja melhor Agora você Agora você Você Alô Ah, parece que eu já matei ele. Não, 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 não. Isso é meu amor. Você nem sabe não usar essa máquina. Não sei, eu não sei. Mas é pesado. E agora, o que eu vou fazer? Tá tudo realmente perdido. E eu estou literalmente no ponto mais alto da região. E sem ninguém. Será que, na verdade, meu destino me trouxe aqui? Espera um minuto. Eu estou justamente no lugar mais alto para falar com o Lexi. Isto... isto é perfeito. Mas... como eu vou fazer isso? Ele! Achou que escaparia de mim? Trouxa-lo. Você matou o nosso líder? Peguem ele! Ah! Ah! Eu estou sendo levada de bota! Como eu adoro parede, essa cidade é tão fantástica, cabalástica, essa parada não existe. Eu vou voando, eu não estou me controlando, isso sempre acontece com mim. Ah! 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 Oh! . . . . . O que é isso? OUCH! 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 Dimetrodon! Sai de cima de mim! Minha cabeça! Dimetrodon! Oi, Raptor! Que saudade! Que saudade de você também, amigão! Patiquei! Apatossauro! Rápido! Quanto tempo! Quanto tempo! O que aconteceu? Minha Gaia! Você está bem? Eu nunca senti tanta falta da minha pior inimiga! E eu continuo andando! Oh! 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 Ei! Para falar um novo! O que é? Tem alguém na minha cabeça! Sempre teve alguém na sua cabeça, seu burro! Hooray! Criseirado! Eu fiz você também! Procomp! Você ficou bem depois daquilo? Eu senti uma dorzinha e depois tudo se apagou e eu voltei.